Reverência a tua voz, vamos fazer Canta foge, canta bonito Senhor Jesus, assim O teu poder, teu povo sentirá Que bom Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, visita cada irmão Ó meu Senhor, dá-lhe paz interior E razões pra te louvar Desfaz, desfaz todas as tristezas Incertezas, desamor Glorifica o teu nome, ó meu Senhor Eleva teus braços e canta Isso O teu poder Que bom Senhor Que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Graça e louvor Que está no seu coração A sua intenção Onde nós rezamos hoje Mais um dia da nossa trezena Em honra a Santa Rita Pedindo a ela Que interceda a nosso Pai Que você hoje Que você hoje possa Com o coração aberto Entregar a Jesus Exposto aqui Jesus é o carístico Que abra os braços Que te acolhe E tem a intercessão E tem a intercessão De Santa Rita Neste momento agora Louve a Jesus Se entregue Fale com Ele Abra seu coração É Jesus que está aqui Ele quer de você Somente o seu sim Ele quer encontrar em você Eu te louvo Não uma pessoa perfeita Senhor Mas sim um pecador arrependido Senhor Na presença dos anjos A ti cantarei louvores Na presença Na presença dos anjos Hoje nós chegamos No décimo dia Penosa doença De Santa Rita Nós rezamos também Pelos que se encontram Enfraquecidos Eu te convido agora Volte os olhos um pouquinho Para Santa Rita Essa mulher Essa santa guerreira Que nunca fraquejou Em sua vida Hoje Nós rezamos Pelos que se encontram Enfraquecidos Ao chegar aos 62 anos De idade E 40 dias E 40 de vida religiosa Sobrevei-lhe Uma penosa doença Que durou 4 anos No fim dos quais O Senhor A levou A gozar De eternas alegrias De sua glória Mesmo durante Um tempo Tão longo De penas Tribulações E ásperas penitências Nunca Seu forte coração Sentiu Desfalecimentos Mesmo Sob o peso Das grandes dores E dificuldades Ante Conservou-se Sempre robusta Sadia E disposta Para tudo Mesmo depois Que o Senhor Se dignou Concedeu-lhe Uma parte Embora pequena Das dores Agudas Não só Na chaga Formada Pelo espinho Afincado Na testa Como no coração Amantismo Dessa Enamorada Da cruz O que somente Se explica Com admirável Poder Da graça De Deus Que a sustentava Para exemplo Do povo cristão Porque sendo Rita Naturalmente Forte Robusta Mesmo assim Não se explica Nenhum auxílio Especial De Deus Como podia Suportar Tantas penas Sem por elas Vencidas Não se sabe Ao certo Qual foi a doença Que prostou Rita No leito Da morte Uma das causas Que mais afringiu Durante A doença Era considerar O incôndo Que causava As suas irmãs Especialmente Com seu mau cheiro Da chaga Mas este penar Em nada Diminuía A glória Da heroica Resignação Com a vontade De Deus Nem o mérito Da paciência E da humildade Outra coisa Que afligia Rita Era não poder Chegar Com a frequência Que tinha Por costume A mesa eucarística Para receber O seu amado Jesus Mas esta falta Sobria Com frequentes Atos internos De amor E de ação De graças A notícia Da grave doença De Rita Espalhou-se logo Sendo realmente Tão admirada Por seus méritos E pelo poder De suas orações De toda parte Viam visitá-la Ficando todos Edificados Pela resignação Com que suportava Os sofrimentos Da doença Voltando As suas casas Contentes Por terem vista Irradiar Em seu rosto Aprausível As fulgores Da glória Admiravam-se Todos E particularmente As religiosas Enfermeiras Que assistiam Como podiam Viver Sob o peso De tão grande Sofrimento Quase sem Outro alimento Do que o pão Eucarístico Mas o véu Deste milagre A mesma doente Que se encarregou De levantá-lo Quando questionado Um dia Por suas irmãs Para se alimentar-se Mais Ela respondeu Minha alma Queridas irmãs Unidas as chagas De meu Jesus Nutre-se De outro alimento Esta declaração De Rita Confirmou As suas irmãs Que a vida Da doente Era mais divina Do que humana Mas os dias De Rita Estavam contada E aproximava-se O fim De sua vida Mortal Com efeito O Senhor Veio à procura De sua serva E qual esposa Amantíssimo Convida a segui-lo Com essas doces Palavras Levanta-te-te Minha amiga E vem Vem do monte Da milha Das penitências E da mora De tuas súplicas Apressa-te-te Porque o inverno Das penas Já passou Cessaram As chuvas De grandes Tribulações E os campos Estão cobertos Para encher-te De alegria Vem E será Coroada Com tão Agradável Convite Sentiu-se Rita Possuída De um gozo Inefeável E dirigindo-se As companheiras Disse Já chegou Madre E irmãs Queridas O momento De vos deixar Graça Vos dou Pela caridade Que estiveste Comigo Suportando-me Com tanto amor Durante a minha doença Peço vós Perdão Pelos muitos Incômodos Que vos causei E agora Com prova De vossa bondade Suprificou-vos Que me auxilieis A implorar Do Senhor A remissão De minhas culpas De quem espero Alcançar misericórdia E depois De um breve Descanso Pronunciou Essas últimas Palavras Madres E irmãs Queridas Ficais Na paz Do Senhor E na caridade Fraternal E elevando Seus olhos Ao céu Cruzadas As mãos Sobre os peitos Entregou Sua alma Ao Criador Sem outro esforço O que produz O suave sono No corpo Fatigado Assim Dormiu Santa Rita O sono Dos justos Para acordar Na morada Feliz Dos bem Aventurados Oração Vos interceder Por mim Junto Divino Esposo Para que me Seja dada A graça Que nesta Angústia Vos imploro Recorde Recorde aquela graça Que você deseja Alcançar Milagrosa Milagrosa Santa Rita de Cássia Rogai por mim Favorecei Minha súplica Vós que resolveis Todas as dificuldades Que sois a santa Divogada Dos impossíveis Que por vossa Sublime virtude Tudo conseguirem Nosso benefício Vovei Um olhar Generoso Esta aflita Criatura Que recorre A vossa Proteção Em meio Aos males E angústias Desta vida De lágrimas Eguei-vos Os sentidos Para a vossa Piedade Ajudai-me Patocinai-me A causa Dai-me Remédio E amparo Nas minhas Aflições Socorrei-me E defendei-me Em todos os perigos Da alma E do corpo Amém Vamos agora Com a nossa Coroa de Santa Rita Rezar Com muita fé Pai nosso que estás No céu Santa Vem a vós O vosso rei Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Se a esperança Se acabou Se a alma Segue aflita Pede logo A proteção De Santa Rita Se não há Mais solução Prestador Que o peito Habita Pede logo A proteção De Santa Rita Rezemos Rezemos agora Rezemos agora Recordando os quatro anos Que Rita Que Rita viveu Que Rita viveu somente Alimentada Por Jesus Eucarístico Sei de mim A protetora Rita Bem-aventurada 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 Santa Rita, se não há mais solução, para essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Rezemos agora, recordando os 15 anos que Rita sofreu com a chaga. Sei de mim a protetora, Rita bem-aventurada. 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 Se a esperança se acabou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Rezemos agora a ladainha de Santa Rita. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Pai Celestial que sois Deus. Tende misericórdia de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus. Tende misericórdia de nós. Espírito Santo que sois Deus. Tende misericórdia de nós. Brindade Santa que sois só um Deus. Tende misericórdia de nós. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós. Santa Virgem das Virgens. Rogai por nós. Santa Rita, sol luminoso para guiar ao porto da salvação. Rogai por nós. Santa Rita, intercessora dos aflitos. Rogai por nós. Santa Rita, anjo de caridade. Rogai por nós. Santa Rita, serafim inflamado no amor divino. Rogai por nós. Santa Rita, modelo exemplar de mulher. Rogai por nós. Santa Rita, modelo exemplar das esposas. Rogai por nós. Santa Rita, modelo exemplar das mães. Rogai por nós. Santa Rita, modelo exemplar das religiosas. Rogai por nós. Santa Rita, colorada com os espinhos de Cristo crucificado. Rogai por nós. Santa Rita, valiosa auxílio em todas as necessidades. Rogai por nós. Santa Rita, sol brilhante na igreja católica. Rogai por nós. Santa Rita, exemplo de obediência e humildade. Rogai por nós. Pelo inexplicável gozo que tivesse nos dias de vossa profissão religiosa. Amparai esta súplica. Pelas particulares consolações que gozou a vossa alma. Amparai esta súplica. Pelas graças que recebeste no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Amparai esta súplica. Pela cruz de um marido incompatível. Amparai esta súplica. Pelas dores crudelíssimas que sofressem vossa fonte. Amparai esta súplica. Por todas as vossas tribulações. Amparai esta súplica. Pela vossa vida paciente, penitente e solitária. Amparai esta súplica. Vós cujo coração foi um trono de majestade divina. Amparai esta súplica. Vós que sendo uma criatura terrena, pareceste um queruim celeste. Amparai esta súplica. Vós que recebeste o poder de triunfar dos impossíveis. Amparai esta súplica. Vós que sois a consoladora dos necessitados. Amparai esta súplica. Vós que foste assinalada com o selo de Jesus Cristo. Amparai esta súplica. Vós que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Amparai esta súplica. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende misericórdia de nós. Assinalaste, Senhor, a sua santa serva Rita. Com sinal de tua caridade e paixão. Oremos. Deus, que vos dignaste conferir a santa Rita. Tamanha graça. Que, havendo ela vós imitado. No amor aos seus inimigos. Trouxe no coração e na fronte. Os sinais de vossa caridade e sofrimento. Concedendo-vos louco, suplicamos. Que por sua intercessão e seus méritos. Amemos os nossos inimigos. E perentemente contemplamos as dores de vossa paixão. Merecendo receber a recompensa eterna. Prometidos aos mansos e humildes. Amém. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento. Adoremos neste altar. Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento. Os sentidos completam ao eterno. Ah, Jesus. Ao Espírito exaltemos. Na trindade e eterno amor. Ao Deus uno e triludemos. Alegria do louvor. Amém. Amém. Hoje, nessa noite, eu te convido agora, meu irmão e minha irmã. Estenda suas mãos ao Santíssimo Sacramento. Todos nós encontramos enfraquecidos. Todos nós encontramos imperfeitos. Todos nós encontramos com pecados. Com fraquezas. Com temores. Com angústias. Com medo. Mas todos nós aqui hoje, neste momento. Neste décimo dia da trezena. Encontramos com fé. Encontramos com força. Com vontade. De mãos estendidas. Enfraquecidas pela. Pelos problemas humanos. Mas fortalecidos. Agora, neste momento. Diante de Jesus. Com nossas mãos estendidas. Pela intercessão de Santa Rita. Nós temos diante de nós. Uma fonte inesgotável. A luz que vence toda e qualquer escuridão. A mão que ampara a sua mão quando você cai. Quando nós caímos. Quando eu caio. Nós temos diante de nós. Tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos diante de nós. Aos nossos olhados. O Filho de Deus. Nosso Deus. Nós temos aqui. Neste momento único agora. Tudo que nós precisamos. Nós só precisamos. Dar o nosso sim. Nós só precisamos entregar. Confiar. E depositar em Jesus. Depositar em Jesus. Tudo. Sem medo. Sem exceção. Peça a Jesus agora. Peça a Jesus agora. Senhor. Me ajude. Me levanta. Me conduz. Conduz minha família. Conduz a minha vida, meu Senhor. Humildemente eu te peço. Eu te peço. Graça e louvor. Te dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Mais forte. Graça e louvor. Te dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Onde o Senhor é menos adorado e mais desprezado. Graça e louvor. Te dê a todo momento. Minhas mãos se elevam. Minha voz te louva. O meu ser se alegra quando estou em Tua presença, Senhor. Cristo vive, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Canta isso. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Cristo, Cristo impera. Mais uma vez. Cristo vive, Cristo... Uma salva de calma para Jesus. Cristo, Cristo impera. Cristo vive, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Cristo vive, Cristo vive, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Amém? Continuemos nesse clima tão bonito. Daqui a pouquinho a gente vai começar a Santa Missa. Nós vamos lá. Amém. 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 Tá bom? Ré. Som, ei. Amém. 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 Na santidade do Teu esplendor, eu me prostrarei na Tua presença. E me renderei ao Teu amor, eu me prostrarei na Tua presença. E me renderei ao Teu amor. Amém. 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 Cantemos. Ah, não há rosas sem espinhos, não no canteiro de Jesus. A quem quiser ganhar a vida, tem que levar a sua cruz. Este jardim foi semeada, Rita de Cássia Rosa Flor, que deixou tudo nesta vida, porque entendeu o que é o amor. Nem sofrimentos e família desiludiu sua decisão. Seguir somente a Jesus Cristo, somente a Jesus Cristo, jamais trair seu coração. Oh, Santa Rita de Cássia Rosa Flor, que deixou tudo nesta vida. Oh, Santa Rita de Cássia Rosa Flor, que deixou tudo nesta vida. Oh, Santa Rita de Cássia Rosa Flor, que deixou tudo nesta vida. Oh, Santa Rita de Cássia Rosa Flor, que deixou tudo nesta vida. Oh, Santa Rita de Cássia Rosa Flor, que deixou tudo nesta vida. Faz nosso povo então sonhar Mesmo sofrendo nesta vida Só é feliz quem sabe amar Fostes a rosa Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me a lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Fostes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina-me a lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Boa noite Boa noite A graça de Deus nesta noite tão bela Nos reúne aqui No pátio da nossa igreja Neste domingo dia do Senhor Para rezar o décimo dia da nossa novena Enquanto Lá atrás Eu ouvia A parte final da oração antes da missa Fiquei pensando hoje nós rezamos pelos enfraquecidos Quantas fraquezas nós trazemos em nós Quantas vezes nós nos sentimos vencidos pela dor Pelo cansaço Pelo sofrimento Pela enfermidade Pela decepção Por aquilo que não deu certo Por aquilo que nós sonhamos e não alcançamos Quantas vezes A dor foi mais forte do que nossa fé Quantas vezes Nós nos curvamos diante do mal E deixamos de acreditar em Deus Que é o Deus do impossível Te convido nesta noite meu irmão Nós vamos celebrar esta missa de qualquer jeito O grande segredo da vida de Santa Rita O grande mistério Que envolve a vida da nossa padroeira É que ela se deixa Conduzir pelo Espírito Santo Por isso ao início desta oração eu te peço Deixe também que o Divino Espírito te conduza Vai abrindo seus braços Erguendo lá no alto Como quem livremente Acolhe a graça de Deus E vai pedindo sobre você o Espírito Santo E vai dizendo Espírito de Deus Vem sobre mim Espírito de fortaleza Vem sobre mim Reza isso comigo Espírito de Deus Espírito de Deus Vem sobre mim Vem sobre mim Espírito de fortaleza Espírito de fortaleza Vem sobre mim Vem sobre mim Espírito de coragem Espírito de coragem Vem sobre mim Isso Espírito de sabedoria Espírito de sabedoria Vem sobre mim Vem sobre mim Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Desce, poderosamente, sobre mim, eu imploro, clamo e peço, vem Espírito Santo, canta com força. A Tua graça, em nós derramada, é fonte de cura em sinais, a Tua graça, a Tua graça, em nós liberada, liberta-nos do mar. Mais uma vez, a Tua graça, em nós derramada, é fonte de cura em sinais, a Tua graça, a Tua graça, em nós liberada, liberta-nos do mar. Vem, Espírito Santo, sobre nós, vem com a Tua graça, vem renovar as nossas forças, vem encher os nossos corações, repousa sobre nós, Espírito de Deus. Deus, renova o nosso ser, dá sentido ao nosso viver, nós somos Teus, Senhor, todos Teus. Retoma, Senhor, nos nossos corações, a Tua graça, Tu és o Deus das nossas vidas, és o Senhor da nossa história. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, com Tua santa, as mãos, toca-nos, toca-nos, seremos renovados. A Tua graça, a Tua graça, em nós derramada, é fonte de cura em sinais. A Tua graça, em nós derramada, é fonte de cura em sinais. A Tua graça, em nós derramada, é fonte de cura em sinais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, na comunhão do Divino Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Com humildade, peçamos ao Senhor o perdão das nossas culpas. O pecado nos enfraquece, querido irmão. O pecado tira as nossas forças, vai sugando a graça de Deus que penetra o nosso interior e que vai dando vigor ao nosso ser. As nossas fraquezas são fruto do pecado. O pecado enfraquece o homem. O pecado enfraquece a vontade do homem. O pecado enfraquece o nosso ser e nos afasta de Deus. Por isso renuncia agora, diante de Deus, todo o pecado. Diga para o Senhor, eu quero, Senhor, trilhar um novo caminho. Trilhar um novo caminho. Eu quero andar por uma nova estrada. Eu quero andar por uma nova estrada. E se muitas vezes, eu andei pelo caminho errado. Eu andei pelo caminho errado. Busquei atalhos malditos. Busquei atalhos malditos. E acabei me perdendo. E acabei me perdendo. Nessa noite. Nessa noite. Eu te peço. Eu te peço. Reconduz os meus passos. Reconduz os meus passos. E dá-me vida nova. E dá-me vida nova. Cantemos. Senhor, que viestes, não para condenar, Mas para perdoar, tem de piedade de nós. Cristo, que vos alegrai. Pelo pecador, arrependido, tem de piedade de nós. Cristo, abenço. Cristo, abenço. Cristo, abenço. Cristo, abenço. Cristo, abenço. Senhor, que muito perdoas. Cristo, abenço. Há todo aquele que muito ama, tem de piedade de nós. Que lhe é rebenção, que lhe é rebenção, que lhe é rebenção Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Louvemos a Deus, cantando juntos, como igreja, o louvor de Deus, que nos chama, nos ama e nos salva Glória, glória, glória a Deus Nas alturas, glória, glória, glória a Deus E aos homens toda a paz, sua paz Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai, Unipotente Nós nos louvamos, bendizemos, adoramos, nos glorificamos E damos graças por Vossa imensa glória, 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 glória a Deus Nas alturas, glória, glória, glória a Deus E aos homens toda a paz, sua paz Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus, Pai Vós que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa suplicar Acolhei a nossa suplicar Vós que está sentado A direita do Pai Vem de piedade de nós Glória, 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 glória a Deus Nas alturas, glória, 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 glória a Deus E aos homens toda a paz, sua paz Só vós, sois o santo, só vós, o Senhor Só vós, o alto ensino, Cristo Jesus Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai de Deus, amém Amém, amém 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 do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos com atenção a palavra de Deus. Deus nos fala. O gesto de abraçar a fé não tira de nós as exigências da vida. Porém, o amor de Cristo será sempre a força do nosso coração. É somente na vivência concreta do amor que mostramos ao mundo que somos discípulos de Cristo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, Paulo e Bernabé voltaram para a cidade de Listra, Icônio, Antioquia, encorajando os discípulos. Eles os exaltavam a permaneceres firmes na fé, dizendo-lhes, é preciso que passamos por muito sofrimento para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram o presbitério para cada comunidade, com orações e jejuns. eles os confiavam ao Senhor, em que havia acreditado. Em seguida, atravessando a persídia, chegaram à Panfilha, anunciaram a palavra em Berge e depois desceram para a Thalha. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinha saído entregues a graça de Deus, para o trabalho que havia realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizeram por meio deles, e como havia aberto a porta da fé para os pagões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. PENDIREI 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 Mercórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura Bendirei o vosso nome, ó meu Deus Meu Senhor e meu Rei para sempre Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem E os vossos santos com louvores vos bendigam Na rei a glória e o esplendor do vosso reino E saiba proclamar vosso poder Bendirei o vosso nome, ó meu Deus Meu Senhor e meu Rei para sempre Para espalhar vossos prodígios entre os homens E o fulgor de vosso reino esplendoroso O vosso reino é um reino para sempre Vosso poder de geração em geração Bendirei o vosso nome, ó meu Deus Meu Senhor e meu Senhor e meu Rei para sempre Bendirei, bendirei o vosso nome Meu Senhor e meu Rei para sempre Bendirei, bendirei o vosso nome, ó meu Deus Bendirei, bendirei o vosso nome, ó meu Deus Leitura do livro do Apocalipse de São João Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe Vi a cidade santa, a nova Jerusalém Que descia do céu e junto de Deus Vestida, qual esposa enfeitada para o seu marido Então ouvi uma voz forte Que saía do trono e dizia Esta é a morada de Deus entre os homens Vai, entre os homens Deus vai morar no meio deles Eles serão o vosso povo E verdadeiras palavras do Senhor Graças a Deus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Depois que Judas saiu do cenáculo Disse Jesus Agora foi glorificado o Filho do homem E Deus foi glorificado nene Se Deus foi glorificado nene Também Deus o glorificará em si mesmo E o glorificará logo Filhinhos Por pouco tempo estou ainda convosco Eu vos dou um novo mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros Nisso Todos conhecerão que sois meus discípulos Se tiverdes amor uns aos outros Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Celebramos o décimo dia da nossa trezena E já o quinto domingo Do tempo da Páscoa Durante todas essas semanas A igreja proclama que o Senhor está vivo E não só que o Senhor está vivo Mas que o Senhor vive no meio de nós O Senhor vive no meio de nós O Senhor habita no meio de nós O Senhor mora junto de nós E ao partilhar conosco a vida Deus quer Deus quer nos fazer viver eternamente Essa é A verdade que nós Anunciamos aos quatro cantos Durante o período pascal Ele vive E quer nos fazer viver E não viver de qualquer jeito Viver feliz Eternamente A liturgia de hoje Fala pra nós Através do evangelista São João De Jesus Que vai deixar o último conselho O último conselho antes de partir Para os seus apóstolos Para que eles vivam E sejam felizes Feche os olhos por um instante Ouça esse canto Esse é o desejo de Deus Para nós O Senhor quer Quer nos santificar Na santidade Do teu amor Na santidade Do teu esplendor Eu me prestarei Eu me prestarei Na tua presença Eu me prestarei 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 Vence em mim Vence em mim Toda dor Toda dor Toda fraqueza Toda fraqueza Todo pecado Todo pecado Todo mal Todo mal Que o teu amor Que o teu amor Que o teu amor Triunfe Triunfe Que o teu amor Que o teu amor Ressuscite Ressuscite O meu coração O meu coração Na santidade Na santidade Do teu amor Na santidade Canta isso Na santidade Do teu esplendor Do teu esplendor Eu me prestarei Eu me prestarei Eu me prestarei Na tua presença Tua presença E me renderei Ao teu amor Abre os olhos Abre os olhos Canta de novo Eu me prestarei Eu me prestarei Na tua presença E me renderei Ao teu amor É isso que precisa acontecer É isso que precisa acontecer É isso que precisa acontecer Na nossa vida Foi isso que aconteceu Na vida de Santa Rita Uma das imagens Mais famosas Que representam Santa Rita Traz exatamente isso A nossa querida Padroeira Prostrada Ajoelhada Diante de Jesus Crucificado E ali Ela se rende Ali ela se entrega Ali ela se coloca Totalmente aberta Para experimentar Esse amor infinito Misericordioso Eterno E único Se nós Se nós Não nos rendermos Diante do amor De Deus Que nos ama E nos ama Muito Nós não seremos Capazes também De amar Se nós Se nós Não deixarmos Primeiro Que o amor De Deus Manifesto Na cruz Na sua entrega Total Se nós Não Permitirmos Primeiro Que esse amor Se manifeste Na nossa vida Nós Nós não Seremos Capazes De amar Não é? Porque ninguém Pode dar Aquilo Que não Possui É assim Ou não? A gente Só dá O que tem E eu Dizia Hoje de manhã Que beleza Quando Quando nós Temos algo Bom E podemos Dividir Com outro E não Fazemos Reserva E entregamos De coração Eu me Prostrarei Na tua Presença E me Renderei Ao teu Amor Eis o mistério Dores Todos nós Temos Sofrimentos Todos nós Temos Dificuldades Todos nós Temos E se você For sincero Consigo mesmo Você vai encontrar Na sua vida Muitas fraquezas Se você For sincero Você vai olhar E vai encontrar Na sua vida Inúmeras fraquezas Todo dia Cada dia Quando eu Me olho No espelho Eu vou Descobrindo Eu não estou Falando de Espelho Espelho Estou falando De espelho De vida Aliás Quando eu Falar de Espelho Me entenda Por favor Eu Quando eu Falo de Espelho Eu falo De Cristo Quando eu Falo de Espelho Eu falo De Sacrário Eu gosto De me Olhar No espelho Não porque Eu seja Bonito Gosto De me Olhar No espelho Não porque Minha imagem No espelho É perfeita Mas justamente Porque quando Eu olho No espelho Que é o Cristo Eu vejo Aquilo que Ainda precisa Ser Tocado Consertado Refeito Como eu Gosto Em meio As correrias Da vida De tirar Tempo Para me Olhar No espelho No espelho Da face De Deus Ali eu Reconheço Aquilo que Deus Tem como Plano Perfeito Para mim Dizia isso Ontem Na missa De ontem O plano De Deus É perfeito Mas as Vezes Nós não O conduzimos De maneira Perfeita E aí é preciso Reparar As imperfeições Querido Irmão Feliz É aquele Que deixa Deus Conduzi-lo Feliz É aquele Que se deixa Vencer Por Deus Feliz É aquele Que se Prostra Se rende Diante Do amor Misericordioso De Deus Ele Nunca falha E nem decepciona O amor De Deus Não nos decepciona Repita isso Comigo O amor De Deus Não nos decepciona Nunca Jamais Eu serei Decepcionado Eu serei Decepcionado Se me entregar Se me entregar Ao amor Misericordioso De Deus Ao amor Misericordioso De Deus Que não tem Limites Que não tem Limites Nem defeitos Nem defeitos Mas só sabe Amar Mas só sabe Amar Eu me prostrarei Eu me prostrarei A tua presença E me renderei Ao teu amor Sabe Santa Rita é feliz Justamente por causa disso Ela se rende Ao amor De Deus E aí Não sobra Quase nada De Rita Rita vai sendo Consumida Envolvida Pela graça De Deus Vou dizer Quanto mais De Deus Houver em nós Mais felizes Nós seremos Isso é uma verdade Que eu guardo comigo Quanto mais De Deus Houver em nós Mais felizes Nós seremos Me recordei Hoje De uma história Um grande rei Estava à procura Da felicidade Não encontrava em nada Aquele homem De poder De posses Aquele homem Que os outros Olhavam para ele E dizia Olha esse Tem tudo Para ser feliz Era mais infeliz Do que todos Então ele resolveu Fazer uma pesquisa No reino Chamou todos Os sábios Letrados Todos os Doutores Cientistas E colocou Ali diante dele Sentados Em volta De um grande salão Ele perguntou Para eles Me diga Quem é Quem é o mais feliz Nesse mundo Quem é o mais feliz E todos Ficaram em silêncio Ele disse Olha Eu gostaria Muito De descobrir Quem é mais feliz E descobrindo Eu daria Todo o meu reino Em troca Da felicidade Porque eu tenho Tudo Mas não tenho Nada Aquele reino No tempo Moderno De hoje Seria Diagnosticado Com Depressão Profunda Eu tenho Tudo Não tenho Nada Não sou Feliz E os sábios Todos Todos aqueles Homens Tão bem Formados Ficaram Em silêncio E ele insistiu Na pergunta Olha Vocês não sabem Me responder Alguns abaixaram A cabeça Ninguém Ousava Responder Todos Sabiam Que o rei Sofria Muito E que viviam Uma angústia Tremenda E ele insistiu E disse Responda-me Por favor Quem é O homem Mais feliz E como Já na terceira Vez Não recebia Resposta Lá atrás Um dos Servos Que estava Ali Para cuidar De servir Os que Participavam Daquela Reunião Daquela Importante Reunião Se aproximou Do sábio Que estava Mais próximo Ali A porta Onde ele Se encontrava E disse Eu tenho A resposta O sábio Disse pra ele Rapaz Será que E você Não sabe O seu lugar Você não Vê Esses homens Preparados Todos Em silêncio E você Diz que Tem a Resposta Você é Muito Ousado Muito Corajoso Eu Eu acho Que é Bom Que você Fique Em silêncio E aquele Homem Inquieto Começou Então a Caminhar Em direção Ao local Onde o Rei Estava Sentado E quanto Mais ele Caminhava Os olhos Se voltavam Para ele E todos Pensavam E agora Ele se Aproximou Pediu Licença E disse Eu tenho A resposta Eu tenho A resposta E fizeram Aquele Silêncio Todo O rei Olhou Para ele Com atenção E disse Então Responda Já E ele Diz O senhor Perguntou Quem é Mais feliz Nesse mundo E eu Te digo Caro rei É mais Feliz Aquele Que se Encontra Mais Próximo De Deus E Nem O Outro Quem Estiver Mais Próximo De Deus Será O Mais Feliz O Mais Bem Aventurado E eu Não Tenho Dúvida Alguma Ao Dizer Para o Senhor Que Sem Deus É Impossível Ser Feliz E Então Começou Um Rebuliço Naquela Sala Alguns Diziam Que Aquele Homem Era Muito Ousado Corajoso Os Outros Diziam Que Era Louco Alguns O Contestaram Os Outros Olharam Com Atenção Porque Desejaram Também Ouvi-lo E Começou Um Um Mormaço Só Ali Dentro E O Rei Olhando Para Ele Atentamente Fixamente Disse Fala Mais Ele Disse Caro Rei Nós Fomos Feitos Por Deus Aquele Que Cria Conhece Perfeitamente Aquilo Que Criou Se Nós Fomos Feitos Por Deus Se Foi Ele Quem Nos Criou Ele Sabe Muito Bem Perfeitamente Como Nós Funcionamos Quem Nós Somos E Aquilo Que Pode Preencher Resolver Os Nossos Vazios Interiores E Então Sábios Precisaram Concordar Porque Aquele Servo Estava Dizendo Algo Muito Lógico E Então Ele Foi Ainda Mais Ousado E Disse E Eu Preciso Dizer Aos Senhores Vocês Nenhum Podem Responder A Pergunta Do Rei Porque Em Maior Ou Menor Grau Todos Vocês Se Encontram Também Vazios De Deus Gente O que Acontece Quando A gente Grita No Vazio Aquilo Que Nós Gritamos Ecoa E O Vazio Só Pode Repetir Aquilo Que Foi Dito Mas Não É Capaz De Responder Com Palavra Nova Queridos Irmãos Se Nós Não Nos Deixarmos Encher De Deus Nós Seremos Vazios E Seremos Tristes E Não Seremos Capazes De Responder Aos Questionamentos Da Vida O Mundo Está Cheio De Homens Vazios Perdidos Porque Se Afastaram Da Fonte Se Afastaram Do Criador Se Afastaram Daquele Que Dá Sentido As Suas Vidas E Assim É Impossível Ser Feliz É Impossível E Então O Rei Olhou Para Que Ele Serve E Disse Para Ele E Você Com Toda A A A Dia Se Diz O Único Feliz Aqui No Meio De Nós Ele Disse Não Seu Rei Eu Ainda Eu Não Sou Plenamente Feliz Mas Estou A Caminho E O Rei Olhou Para Ele Disse E Para Onde Você Vai Caminhando Ele Disse Ora Se A Felicidade Está Com Ele Eu Quero Segui-lo Eu Quero Segui-lo E O Rei Então Se Levantou E Disse Para Aquele Homem De Hoje Em Diante Você Não Seguirá Sozinha Eu Caminharei Contigo Porque Você Me Respondeu Aquilo Que Nenhum Outro Aqui Nesta Sala Conseguiu Responder E Eu Preciso Também Te Dizer Se Você Respondeu É Porque Você De Alguma Forma Já Encontrou A Resposta Queridos Irmãos O Que Eu Contei Tudo Isso Para Dizer Que O Que Muito Me Entristece É Que Muitos Entre Nós Já Encontramos A Resposta Mas Ainda Não Percebemos Isso Ainda Não Acolhemos Ainda Não Aceitamos E Aí A Gente Quer Fazer Conciliação Entre Deus E E o Mundo Entre Aquilo Que Nos Faz Realmente Feliz E Aquilo Que Nos Engana Que Nos Engoda Um Engodo Só Aquilo Que Nos Engambela E Nos Afasta Da Verdadeira Fonte Acabei De Chegar Do Leilão De Gado Da Nossa Festa E Ali Dentro Do Barracão Eu Observava Tantos Compradores Arrematadores Cada Um Cada Um Tinha Uma Forma De Arrematar De Comprar Um Interesse Fiz A Experiência Conversei Com Alguns E Disse Olha Não Quer Levar Esse Ele Disse Não Padre Isso Aí É Fêmea Eu Quero Comprar Bezerro Macho Disse Para Outro Olha Não Não Vai Colocar Lance Nesse Aí Ele Disse Não Padre Esse Aí É Macho Eu Quero Fêmea Olha Não Tem Interesse Nesse Não Padre Esse Pode Deixar Uma Semente Diferente Lá No Meu Pasto Na Minha Fazenda Eu Quero Coisa Melhor Cada Um Com Foco Mas Sabiam Bem O Que Estavam Fazendo Tenho Certeza Disso Eram Seguros No Que Estavam Fazendo Eu Pergunto Para Vocês Por Que Que Nós Não Temos Segurança Naquilo Que Nós Estamos Fazendo Hã Eu Vou Na Igreja Eu Estou Pregando Isso Desde O Início Da Novena Eu Vou Na Igreja Quando Dá Eu Rezo Mais Ou Menos Eu Me Aproximo De Deus Mas Só Um Pouquinho Que É Para Não Comprometer Minha Vida Velha Não Dá Desse Jeito Desse Jeito Não Dá E Eu Olha Que Eu Tenho Lutado Para Dizer Isso Para Vocês E Hoje Eu Vou Ser Mais Claro Todo Mundo Que Quer Viver Um Dia Vai Cair Do Lado Errado Está Entendendo O que Eu Estou Dizendo Não Está Não Viva Em Cima Do Muro O Evangelho De Hoje Começa E Do jeito Que Ele Começa Eu Termino Essa homilia Depois Que Judas Saiu Do Cenáculo Disse Jesus Agora Foi Glorificado Filho Do Homem Judas Ficou Em Não Fez Adesão Plena Verdadeira Real Não Deu Seu Pleno Consentimento Ficou Em Cima Do Muro Se Perdeu Se Perdeu O Que Mais Me Entristece Repito Pela Segunda Vez Hoje Não É Que Vocês Não Rezam Mas É Que Vocês Não Rezam Como Devia Não É Que Vocês Não Vem A Igreja Mas É Que Vocês Vem A Igreja Mas Não Se Encontram Com Deus O Que Mais Me Entristece Não É Que Vocês Não Participam É Que Vocês Participam Mas Não Permanecem Com Deus É Frustrante Demais Eu Venho A Igreja Depois Eu Vou Embora De Volta Para Casa Vazio Cada Vez Que Eu Encontro Com Ele A Minha Vida Se Renova Se Não Acontecer A Mesma Coisa Com Você De Verdade Você Não Pode Ser Feliz Nem Se Salvar E Nem Se Santificar Essa É A Grande Luta Que Eu Tenho Travado Para Minha Própria Salvação E Também Pela Tua As vezes Eu Sei Que Eu Sou Voz Que Grita No Deserto Muitas Vezes Essa Voz Passa Passa Despercebida Eu Disse Esses Dias Acho Que Há Dois Domingos Atrás Do Domingo Passado Se Eu Não Estou Enganado E Vou Repetir De Novo Eu Vou Continuar Sendo Voz Que Clama No deserto E Clamo Por Ti Por Mim Os Ouvidos Que Estão Mais Perto Da Boca São Os Meus Eu Preciso Ouvir Eu Me Me Prestarei Na Tua Presença E Me Renderei Ao Teu Amor Eu Me Me Prestarei Na Tua Presença E Me Renderei Ao Teu Amor Querido Irmão De Olhos Fechados Eu Te Peço Se Você Consegue Deixa Agora O Espírito De Deus Agir Em Você Liberta O Seu Coração Dessas Correntes Amarras Prisões Liberte O Seu Coração Que Se Encontra Enjaulado Por Causa De Viver Em Cima Do Muro Meu Irmão Liberta O Seu Coração E Deixa Deixa O Seu Coração Se Aproximar De Deus Liberte O Seu Coração E Permita Que Deus Tome Posse Do Seu Coração Envolva O Seu Coração Faça A Experiência De Santa Rita E Eu Te Digo De Um Fraco Você Se Tornará Forte De Alguém Muito Limitado Você Se Tornará Um Homem Corajoso Uma Mulher Corajosa O Segredo Está Nele Ele É A Nossa Força O Amor Dele É Que Se Manifesta E Faz De Nós Novas Criaturas Deseja Isso Meu Irmão Eu Sei O Que Eu Estou Te Falando Eu Vivo Isso Todo Dia Eu Sou Um Homem Limitado Simples Fraco E O Senhor Faz Faz Em Todos Os Dias Maravilhas Permita Permita Que Deus Te Envolva Agora Que A Força De Deus Tome Seu Coração Liberta No Senhor Do Medo Liberta No Senhor Das Amarras Das Prisões Aprisionadas Pelo Pecado Pelos Vícios Aprisionados Pela Vida Velha Nós Nos Acostumamos A Viver Como Mendigos Que Não Sabem Amar De Verdade E Aí Nós Vamos Substituindo O Verdadeiro Amor Por Esses Amores Malditos Que Nos Deixam Viciados Aprisionados Dá No Senhor Nessa No 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 Infinito Amor Que Não Paz Nisso Senhor Nós Seremos Conhecidos Como Teus Discípulos Assim Como Nós Reconhecemos Na Tua Serva Rita De Um Um Nessa De De Ficando De Pé Meu Irmão E Como Nós Começamos Essa Missa Eu Te Convido De Nome Pega As Tuas Mãos Como Quem Livremente Pede deseja, suplica peça sobre ti o Espírito Santo e que ele venha e que ele penetre o seu coração e que ele encha o seu ser que o Espírito de Deus ressuscite tua alma, tua vida e que você seja criatura nova dá no Senhor a tua força rompe Senhor toda a fraqueza lentamente vai colocando a mão sobre o seu peito aí mora a força aí palpita o teu coração palpita deixe que a força de Deus reconduz o teu viver com a mão sobre o seu peito deixa eu brotar do coração mais uma vez esse canto e me prostarei isso conta com convicção com fé na tua presença e me renderei ao teu amor eu me me prestarei na tua presença e me renderei ao teu amor amor eu me prostarei isso isso na tua presença e me renderei ao teu amor Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Adeus, nosso Senhor, fonte de amor infinito e misericordioso. Apresentemos as nossas preces. Abençoai vossa igreja, para que ela se sinta apoiada em vosso amor e cumpra fielmente sua missão, nós vos clamamos. Santa Rita de Cássia, intercedei a Deus por nós. Tocai no coração de nossa comunidade, para que ela seja aberta, acolhedora e sabe reconhecer os sinais de vosso amor, nós vos clamamos. Santa Rita de Cássia, intercedei a Deus por nós. Tornai-nos servidores sempre fiéis do Evangelho de Cristo e dai-nos a graça da liberdade e da paz, nós vos clamamos. Santa Rita de Cássia, intercedei a Deus por nós. Fortalecei, Senhor, os que sofrem e estão desanimados, para que Deus venha em sua ajuda e os confirme na esperança e na alegria, nós vos clamamos. Santa Rita de Cássia, intercedei a Deus por nós. Fortalecei, Senhor, o nosso pároco Gilson Jardene, a exemplo de fé e na esperança, nós vos clamamos. Santa Rita de Cássia, intercedei a Deus por nós. Tudo isso, Senhor, vos pedimos. Por vosso Filho, Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos o nosso ofertório. Amém. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar, me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas, tu viestes e tocastes, bem no fundo do meu coração. lands, Deus sozinhando. Amém. Deus sozinhando. Amém. Recebe as coisas que de ti me afastam Pois só em ti quero viver Oh Jesus, recebe então a minha vida Recebe as coisas que de ti me afastam Pois só em ti quero viver Agora que o meu coração é teu Quero sempre te louvar Tua vida transborda Para que mais gente experimente Teu amor nos transformando Tua mão a nos tocar Oh Jesus, oh Jesus Recebe então a minha vida Recebe as coisas que de ti me afastam Pois só em ti quero viver Ergue as suas mãos e cante Oh Jesus, oh Jesus Recebe então a minha vida Recebe então a minha vida Recebe as coisas que de ti me afastam Pois só em ti quero viver Ora irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba ó Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem de toda a Santa Igreja Ó Deus que pelo sublime diálogo deste sacrifício Nos fazeis participar da vossa única e suplema divindade Concedei que conhecendo vossa verdade Lhe sejamos fiéis por toda a vida Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Mas sobretudo nesse tempo solene Em que Cristo nossa Páscoa foi imolado Vencendo a corrupção do pecado Realizou uma nova criação E destruindo a morte Garantiu-nos a vida em plenitude Unidos a multidão dos anjos e dos santos Transbordando de alegria pascal Nós os aclamamos Cantando a um a sua voz Santo 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 é Senhor Deus o universo Santo 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 é Senhor Deus o universo O céu e a terra Procama a vossa glória Osana nas alturas Osana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana nas alturas Osana nas alturas Santo 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 é Senhor Deus o universo Santo 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 é Senhor Deus o universo Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças Novamente o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eu me prostrarei Na tua presença E me renderei Ao teu amor Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós os oferecemos, ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasses dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor A nossa oferta E nós os suplicamos Que participando do corpo e sangue Do vosso Filho Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, de vossa Igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida A acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos E enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Com os santos apóstolos Santa Rita E todos os que neste mundo vos servirão A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedê-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém De mãos unidas Rezemos juntos Com amor e confiança Essa oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Guardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Irmãos e irmãs Saudai-vos em Cristo Jesus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo ConfPeiro de Deus que tendei 행 Bre morena Diz her where up Diz her where up Diz her at Diz her though Hust'r Diz though o The como o Senhor é bom feliz de quem nele encontra o seu refúgio, eis o cordeiro de Deus eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de quem treze em minha morada mas dizei uma palavra e eu serei salvo Amém Amém Que bom Senhor ir ao teu encontro poder chegar e adentrar a tua casa sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa te olhar te tocar e te e te dizer meu Deus como és lindo te olhar te olhar te tocar te tocar e te dizer meu Deus como és lindo ó meu Senhor sei que não sou que não sou nada sem merecer fizeste em mim tua morada namorada mas ao receber mas ao receber-te perfeita perfeita com como não se como não se cria Em ti és em mim Minha alma diz, meu Deus, como és lindo Que bom, Senhor, ir ao teu encontro Poder chegar e adentrar a tua casa Sentar-me contigo E partilhar da mesma mesa Te olhar Te tocar E te dizer, meu Deus, como és lindo Te olhar Te tocar E te dizer, meu Deus, como és lindo Eu veio Vida Amém. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E esse é o momento de adorarmos o Senhor. Senhor, você que comungou e você também que comungou espiritualmente essa graça. Adore ao Senhor. Senhor, nós te adoramos, Jesus. E nos rendemos ao teu amor, Senhor. Nos prostramos diante da tua presença. Que tudo pode. Da tua presença que cura. Da tua presença que restaura. Restaura o meu coração, Senhor. Restaura a minha família, Senhor. Restaura a minha vida. Eu preciso de ti, Senhor. Diz isso pro Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Adorado seja, Jesus. Na santidade. Cante isso. Do teu amor. Do teu amor. Na santidade. Na santidade. Do teu esplendor. Do teu esplendor. Eu me prostrarei. Eu me prostrarei. Eu me prostrarei. Eu me prostrarei. Na tua presença. Eu me prostrarei. Eu me prostrarei. Na tua presença. Eu me prostrarei. Eu me prostrarei. Eu me prostrarei. Eu me prostrarei. E me renderei ao teu amor Ao teu amor Oremos Ó Deus de bondade Permanecei junto ao vosso povo E fazei passar da antiga nova vida Aqueles a quem concedestes A comunhão nos vossos mistérios Por Cristo nosso Senhor Amém Sentados, enviai Enviai, Senhor Muitos operários Para vossa Mestre Pois a Mestre é grande Senhor e os operários E os operários São poucos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Santa Rita Santa Rita de Cássia Queridos irmãos Nós chegamos A reta final da nossa festa Mas ainda não terminou Nossa festa Desse ano é uma trezena São treze dias E nós prosseguimos Até a próxima quarta-feira Até a próxima quarta-feira Nós seguimos Com a nossa festa E trezena em louvor A padroeira Portanto amanhã Nós temos a programação De costume Temos às dezenove horas À novena À trezena Às dezenove e trinta À santa missa E logo depois Parte social Para nos alegrar Com bingo E quermesse Leilão E tudo mais Terça-feira É feriado aqui Não é? Morte do fundador Da cidade E tem missa também Novena Missa E depois a parte social Tudo isso Se preparando Para o grande dia O festejo da padroeira No dia vinte e dois Quarta-feira A nossa Grandiosa festa Em louvor A santa rita Com a missa das rosas Às dezenove e trinta horas Contaremos com a presença Do nosso Administrador de Ocesano O padre Agamenilto E outros padres amigos Que devem vir também Para concelebrar conosco Agora eu tenho um pedido Eu Sempre que recebo Alguma missão Ou que digo sim Alguma coisa Eu me esforço Ao máximo E até Além dos limites Para fazer o que é possível E aí depois Eu entrego tudo Nas mãos de Deus Eu cheguei até aqui Na nossa festa E hoje Após a parte social Da nossa novena O padre Vai precisar Se ausentar Porque Amanhã eu tenho A aula E Toda uma programação Do mestrado Amanhã e terça E quarta E quinta E sexta Então Não é trezena não Mas é a semana toda Então entenda Por que que eu vou pedir Suas orações Preciso muito Das suas orações A nossa festa Está belíssima Parabéns Obrigado a todos Que tem nos ajudado Mas cansa também E Então preciso da sua oração Para que Deus me dê força E me mantenha Desperto E com condições De estudar bem Durante esses dias Vou agora Logo depois Da parte social Vou ficar lá Segunda e terça Quarta-feira Eu vou ficar Até a hora do almoço Eu vou fugir Espero que o professor Não esteja vendo isso aqui Aí quarta-feira Eu fujo Venho para a nossa Missa das Rosas Celebro com vocês E depois Retorno para lá Para quinta e sexta No estudo Então rezem por mim Preciso muito Muito das suas orações Porque de fato É É um desafio grande Inclusive Tinha um monte de coisa Para preparar Eu não tive tempo Porque eu vim De um módulo do mestrado Começou a festa E agora eu vou para outro Amanhã tem um sorteio Lá para ver Quem vai começar Apresentando Espero que Santa Rita Coloque meu nome Bem longe Assim Vai dar tempo De eu me preparar Nas madrugadas Da vida Viu Então rezem por mim Aproveito mais uma vez Para agradecer A todos 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 E hoje de maneira especial Quero agradecer Aqueles que nos doaram O gado Para o leilão Foram 99 Cabeças de gado 99 Cabeças de gado Foram leiloadas Hoje Mais porcos Mais porcos Mais outros animais As pessoas Têm doado Eu vou contar Eu vou contar uma história Para vocês Eu mais Santa Rita Temos conversado Muito Ela tem feito Uns milagres Porque sozinha A gente não dá conta Então rezem Já vai quase para três anos Na tua presença E me renderei Ao teu amor Repita Depois de mim Gloriosa Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Quero vos honrar Quero vos honrar Com especial devoção Com especial devoção Eu vos escolho Eu vos escolho Depois da Santíssima Virgem Maria Depois da Santíssima Virgem Maria Por minha advogada Por minha advogada E espiritual protetora E espiritual protetora Eu vos encomendo Eu vos encomendo Minha alma e meu corpo Minha alma e meu corpo Todos os meus desejos Todos os meus desejos Sonhos e projetos Sonhos e projetos Eu vos consagro Eu vos consagro A minha mente A minha mente Para que seja guiada Para que seja guiada Pela luz da fé Pela luz da fé Se conserve pura Se conserve pura E cheia de amor E cheia de amor A Jesus e a Maria A Jesus e a Maria Minha vontade Minha vontade Minha vontade Para que como a sua Para que como a sua Para que como a sua Esteja sempre Esteja sempre Conforme com a vontade de Deus Conforme com a vontade de Deus Meu coração Meu coração Para que como o teu Para que como o teu Ofereça sempre Ofereça sempre A agradável acolhida A agradável acolhida Ao Espírito de Deus Ao Espírito de Deus Minhas mãos Minhas mãos Para que sejam Para que sejam Preciosos instrumentos Preciosos instrumentos Na prática do bem Na prática do bem E na construção Do reino do Senhor E na construção Do reino do Senhor Meus pés Meus pés Para que se dirijam Sempre Para que se dirijam Sempre Pelo caminho da virtude Pelo caminho da virtude Ao encontro Ao encontro Dos mais necessitados Dos mais necessitados Os meus olhos Os meus olhos Para que vejam Em cada situação Da vida Para que vejam Em cada situação Da vida Uma oportunidade Uma oportunidade De encontrar Com o Senhor De encontrar Com o Senhor Os meus ouvidos Os meus ouvidos Para que sejam Dóceis Para que sejam Dóceis Ao divino chamado Ao divino chamado E escutem A cada dia E escutem A cada dia A súplica Do Cristo da cruz A súplica Do Cristo da cruz Os meus lábios Os meus lábios Para que proclamem Para que proclamem No vale das lágrimas No vale das lágrimas E no tabor E no tabor A sublime glória Do Senhor A sublime glória Do Senhor Bondosa Santa Rita Bondosa Santa Rita Cheia de amor Cheia de amor Para com quantos Os invocam Para com quantos Os invocam E de compaixão Com os que sofrem E de compaixão Com os que sofrem Com confiança Com confiança Põe-o diante de vós Põe-o diante de vós Minhas necessidades Minhas necessidades Cuida dessas causas Cuida dessas causas Intercedei por mim Intercedei por mim Eu vos suplico Eu vos suplico Recomendar meu pedido Recomendar meu pedido A Santíssima Virgem Maria A Santíssima Virgem Maria Para que o apresentem A Jesus Para que o apresentem A Jesus Por sua valiosa intercessão Por sua valiosa intercessão Seja cumprido O meu desejo Seja cumprido O meu desejo Mas se o que vos peço Mas se o que vos peço Não for a vontade De Deus Não for a vontade De Deus Obtenha-me Obtenha-me O que for de maior bem O que for de maior bem Para a minha alma Para a minha alma Pelo poder Pelo poder E graça E graça Com que Deus te abençoou Com que Deus te abençoou Conduz-me com sua mão Conduz-me com sua mão E ajuda-me E ajuda-me Eu vos peço Sobretudo Eu vos peço Sobretudo Misericordiosíssima Santa Rita Misericordiosíssima Santa Rita Ajudai-me Ajudai-me A dominar as más Inclinações A dominar as más Inclinações E a vencer o pecado E a vencer o pecado Guiai-me no meu estado de vida Guiai-me no meu estado de vida E fazei-me praticar as virtudes E fazei-me praticar as virtudes Que são mais necessárias Que são mais necessárias Para a minha salvação Para a minha salvação Fazei que como vós Fazei que como vós Eu consiga Eu consiga Pelo perfeito amor a Deus Pelo perfeito amor a Deus Ofertar-me a Ele Ofertar-me a Ele Na vida e na morte Na vida e na morte Que depois de vos ter amado Que depois de vos ter amado E honrado na terra E honrado na terra Com verdadeira devoção Com verdadeira devoção Possa por seu intermédio Possa por seu intermédio Ter o privilégio de vos amar Ter o privilégio de vos amar Honrar Honrar E encontrar no céu E encontrar no céu Com os anjos e santos Com os anjos e santos Por toda a eternidade Por toda a eternidade Amém Amém E me postrarei De Tua presença E me renderei Ao teu amor Ser de mim a protetora Rita bem-aventurada Ser de mim a protetora Rita bem-aventurada Ser de mim a protetora Rita bem-aventurada Viva Santa Rita de Cássia! Viva! Vou dar a benção final Mas só uma coisa Eu vou estudar, mas não vou quebrar minha novena não, viu? Minha mala de missa já está prontinha Vou rezar sozinho lá Primeiro eu vou acompanhar com vocês aqui a transmissão E lá onde eu estiver eu vou rezar minha missa Porque eu não vou quebrar minha trezena não Quarta-feira a gente se encontra para finalizar tudo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela poderosa intercessão de Santa Rita de Cássia Desça sobre vós e as vossas intenções A benção do Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Alegria do Senhor seja a vossa força E de impase que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Cantemos Rita mais que santa Que o céu atende o seu pedido E com a flor que sempre encanta Pelo Senhor será ouvido Abençoai Santa Rita A nossa devoção